Vamos lá pro esquadro Não, mas pode falar, eu dou dica de dinheiro também Como ser baixa renda Por que minha foto ali, bando de filha da p... Careca Cara, vai tomar no c... Cara, vou te falar, o menino que eu perdi minha 20 idade Era careca igualzinho assim Eu tô muito preocupada É por isso que você pegou trago 31 É, pode não responder se ela não quiser Eu sou mal educado Tá dando corda, né? Ó, e botaram a minha foto ali com a tua Cara Será? Não fui eu Vou fazer uma reconstituição do meu imen Quantos anos você tem que ele tem? Sei lá, não quero falar Fala, por favor, vai 27 Não interessa Mas eu só falei isso pra ser gentil Eu realmente acho que você tem mais A genética não ajudou muito não A genética dele lá Eu acho que você tem muito mais Criança em Cosmos Teve o preço Teve pagar o preço 22 anos Mentira, 22 ainda não A Ináquia e o Ináquia Estava vendo que ele tá chorando Ele tá Ele fica mal de cabeça É 24, galera Vamos parar de palhaçada E falar a idade certa Desculpa Vamos lá Como ser baixa renda? Vamos Primeira pergunta do quiz A gente vai debater aqui Você vai pedir uma pizza Qual sabor você escolhe? Mussarela com alho poró Marguerita Fofura sabor pizza Compra duas pizzas congeladas Da Seara no açaí Primeiramente Só porque eu sou baixa renda Não significa que eu como qualquer porcaria Significa sim Ainda bem que eu não tenho nenhuma porcaria aqui Porque fofura não é porcaria Pra mim Fofura amor Com todo o respeito Porra Mas aí Um sabor muito Fofura sabor pizza Dá uma enganada E é tipo 50 centavos Fofura sabor pizza É o Supra sumo Das respostas Porque não tem como escolher as outras Então com certeza Fofura sabor pizza Isso aí que dá um gostinho Aliás Qualquer prato que você quiser Tem o sabor fofura Se você Ah, vontade de comer um sushi Mas não tem uns 130 reais Pra ir no rodízio Fofura sushi Ou torcida É, o torcida é foda O torcida sim Porque não tem fofura É uma coisa específica Camarão emganado Pastel de carne É Tem o gosto da massa Do pastel É, exatamente Da carne dentro da massa Esse é muito bom Esse É só você E se você quiser realmente fazer um pastel de carne Você compra fofura pastel E compra o Torcida carne Aí você mistura Isso é bom Isso é bom Isso é bom Tudo bem Ainda mais um mix Agora a gente já congelada É muito triste, né Tem alguma comida que vocês comem assim Que vocês falam Pô, tô sem dinheiro Não quero gastar Vou comer essa porra Que foda-se É Todas Só como comida de fudido Eu acho gula-gula bom Mentira Porra, gula-gula Caralho Não, lá mole Quando eu tô sem dinheiro Eu vou no lá mole Gente, quando eu tô sem dinheiro Eu como em casa Vai se fuder Vamos Que porra é essa Lá mole, gula-gula Vai se fuder Não, galera O lá mole é pra otário, né Que é gastar dinheiro Ai, quero comer uma comida ruim E gastar dinheiro Vai no lá mole Arroz com batata palha Você acha qual o nível de pobreza da pessoa Pra ela comer arroz com batata palha Eu comi semana passada Ainda abri um atum Que porra Não, peraí Fino Aí conheceu Aí conhece Aí, aí Fino Arroz, batata palha Meti um atum em cima Porra, fino Elegante Atum é caro, cara Pô, tu não gosta de atum Atum na batata palha e arroz não Pelo amor de Deus Atum eu gosto com maionese Mistura com uma cenourinha Dá pra fazer, dá pra fazer Vamos lá Mariana Souto deu 5 dólares Meu sonho é assistir um episódio inteiro Mas o áudio oscila muito E do nada fica inaudível ou muito alto Ajeitem isso, por favor Continue acreditando nos seus sonhos É isso Nunca desista Nunca desista Mas eu vou falar uma coisa O problema não é do áudio O problema são os tons de vozes Que vão oscilando muito As pessoas são muito diferentes aqui Então peço perdão Se em algum momento Meus colegas gritaram Porra, caralho Sabe por quê? Um podcast normal é como? É só eu aqui Você aí Daí eu fico assim, ó Então, Blu Como é que é esse negócio? Ah, vai se quebra Não, mas é É o mesmo tom Aqui não, a gente É um Ah, aqui é Eu nunca participei De um negócio desse, eu acho Ah, não Já participei Porra, de um muito aleatório Da filha do Didi Que? Caralho, que foda Sério? Como que isso aconteceu? Como é que chama a filha da Didi? É a barra? É a barra Doutora Doutora Renata Aragão É a dadá Não, gente, para Desculpa Isso é machismo Liv e Aragão Por que que é machismo? Porque é machismo, porra Foda-se Ah, porque tá Tá diminuindo a mulher Apenas a filha do Didi Mas pra você Quem trouxe ela Como filha do Didi Eu esqueci É porque eu esqueci o nome dela Mas eu lembrei agora Aí foi a única vez que eu falo Cara, você deu uma invertida nela Doutora, parabéns, cara Desculpa, desculpa Parabéns Quando é mulher Desculpa Desculpa Quando é mulher ele vem afiado, né Ele vem, cara Mansplaining Gaslighting Desculpa, desculpa Você que tá maluca Não falei nada disso Vamos lá Próxima Você vai ter um almoço de negócios No Barra Grill E não tem dinheiro pra pagar O que você faz? Desmaia em cima da mesa Pra ser levado embora Uma boa dica Pergunta ao restaurante Se eles não fazem permuta Por um almoço Você que é blogueira Dom Miguel Atendendo ligação Falando que minha casa Foi bombardeada E sai desesperado Para momentos como esse Sempre leva o cartão Conta a poupança Da minha avó Na caixa econômica Velha vai ficar sem pagamento Cara, isso é muito específico Quem criou isso? Aí, rapaziada Tá pegando Tá pegando pesado, hein Ó, vamos lá Barra Grill Caro Tal qual Gulagul e Lamolio Exatamente É um pouquinho mais caro, eu acho Barra Grill é muito mais caro O Lagulio é barato O Lagulio é caro mesmo O Lagulio é tipo 35 reais, 40 reais Chama na próxima aí, Demis Pari Cara, acho muito engraçado Que o Vinicinho tava viajando Ele chamou eu e o Nargis E não chamou o Totoro E nem o Comedy Caralho, cara Sem vacilo mesmo Sem vacilo Demis Pari Marca outro essa semana E eu vou E pode chamar o Totoro Caralho, a foto Demis Pari sumiu no WhatsApp Qual foi o restaurante mais pica Que você foi assim? Aí, meu Qual foi o restaurante mais cabuloso Que você foi? Eu fui naquele Girafas Girafas Não, pô Aquele Paris Seis Seis Aí é foda De baixa renda mesmo Comi o prato Vitube Com a sobremesa Já tem um prato Vitube no Paris 6 Ou não? Eu quero saber Não sei, foi o primeiro nome Que veio na minha cabeça Foi no Paris 6 É inacreditável Aquilo, cara Eu nunca fui, amigo Pelo amor de Deus Porra, boa pergunta Cara, sério Estou querendo acabar com o programa Botando fogo nas coisas Aqui, cara Todo dia coloca um fogo Cara Eu fui no Paris 6 E... É melhor que o 5 Ah não, foi Paris Café Paris Café Uma casa de café Não tem um pingo de café Nessa porra de... Uma casa de café No Recreio dos Bandeirantes Caralho Glaucio Gil Glaucio Gil Paris Café Eu já fui no Passeio Público Café Que é pior ainda Passeio Público Cafeteiro? Pô, peraí Não vamos falar, né? É programa de família É cafeteria Cafeteria Café, café Bom, eu acho um pouco preconceituoso Quando você leu a B Pergunta ao restaurante Se eles não fazem permuta por um almoço E falou Ah, você é blogueira? Como se fosse sinônimo De eu aceitar permuta por um almoço Mas você aceitaria não Por um almoço? Só se fosse dois, pelo menos? Um almoço, caralho Vai tomar no cu Eu tenho que alimentar minha mãe Minha mulher Meu irmão Não, podia estar todo mundo junto nesse almoço Verdade Aí todo mundo ia estar alimentado É, porra Eu acho que é super importante Acrescentar Uma alternativa E E tirar um cabelo da cabeça E botar dentro do prato Caralho Caralho, minha mãe fazia isso Coisa de novela, assim Você come tudo Não, mas não tem que ser cabelo da cabeça Vamos descobrir na hora que é meu Não, mas Olha só Você come todo o prato Aí no último feijão Você coloca Não tem feijão nesse lugar, né? Porra No último escargou Mas não dá pra ser o meu cabelo Porque aí vai falar assim Porra, lorinho Igual o meu Ah, você tem que levar um cabelo de casa? É, não sei Tem que dar um jeito, assim Uma peruca Pode ser de uma peruca Um pintelho, uma barba Pintelho é foda Não, normalmente Assim, eu noto bastante A quantidade de cabelo e pelo que vem Nas comidas que compram Então É exageradamente grande Só que Eu tiro e como Continuo comendo Mas o importante é você ver É quase que deu sorte Assim, cara Vem muito cabelo Então eu posso pedir em outro lugar Cara, se vocês entrassem na cozinha de qualquer restaurante Jamais vocês comeriam em restaurante de novo Eu comeria Não, eu comeria também Tivemos um rato andando cozinhando lá Que nem um rato Doutor, é um desenho animado Não existe isso, doutor Não existe França, doutor Eu não tenho medo de cozinha suja, não Eu também não Gente, o pessoal tá ensandecido Falando Pastor Blô Pastor Blô Pastor Blô Gente, respeita a minha mulher Fernando Yara que tá me assistindo Respeita a mulher do pastor também Pô Eu e do pastor Pô E outra E outra De Cosmos De Cosmos Eu como pessoal de Cosmos Nós repudiamos a atitude da blogueira de baixa renda, tá? E eu como E gostaríamos de fazer aqui o comunicado Que ela fez participação esporádica de Cosmos Porra, vem comer comigo Ó Em Cosmos Falando em Cosmos O Lorde Tonhozinho deu 30 reais Oi Blô, você não sabe Mas você conheceu meu pai num carnaval em Cosmos Eles tiveram uma noite de amor Quando ele foi te mandar mensagem no dia seguinte Ele descobriu que você passou o número de uma padaria pra ele Como é que é? Descobriu Você passou o número de uma padaria pra ele aqui Esse é o comentário aqui Você não sabe Mas você conheceu meu pai num carnaval em Cosmos Eles tiveram uma noite de amor Eu perdi minha vigidade num carnaval Quando ele foi te mandar mensagem no dia seguinte Ele descobriu que você passou o número de uma padaria pra ele Quando meu pai morreu Ele tinha recém inaugurado uma padaria Caralho Caralho tudo A curáfia desse comentário aí Você é mãe Você é mãe Você não sabe Você engravidou o cara e meteu o pé E o pior Em Cosmos Só em Cosmos Não aconteceu isso Vamos pra próxima Teu pai é careca? Era Morreu Viajar pra cobrir Viajar pra Pela mãe A pergunta é Viajar pra cobrir as Olimpíadas O que você faz? Viajar pra cobrir as Olimpíadas A Compraram a passagem antecipada pra pagar menos Vinicinho Isso que eu ia falar agora Tadinho Mandou bem Mandou bem pra caralho Ele pagou Ele ganhou dinheiro Pagaram pra ele a passagem tão antecipada que ele comprou O problema é que ele ficou desempregado Verdade Coitado B Vai como mula de drogas até a Turquíde lá pega um táxi Muito específico isso Não tem táxi pra Turquídeo C Fofura sabor pizza Não Vai tomar no cu Aí fudeu Aí fudeu C Fofura sabor pizza Eu gostei da opção Eu gostei da opção Eu achei da opção Eu acho Ele errou O menino aqui errou É ver pelo YouTube Ah ver pelo YouTube Caralho É ser o que? Ver pelo YouTube? É Na KZTV? Não Pode ser em qualquer outro canal É cancelado e vai Paris de canoa O Vinicinho né Ele foi de canoa pra Paris Com a Ana Sátila Como é que você iria pra Paris sem dinheiro? Como é que é uma boa Porra amigo Não tem dinheiro Fica em casa né Assim como comer no Gula Gula No La Mole No Barracuil Não isso aí se você não tiver dinheiro Pode comer também Tudo barato Tá duro dorme Aliás Pra ir pra pagode com gente feia Eu já vou no Brasil né Não preciso pra Paris Que nem esses brasileiros tão fazendo Que isso É vergonhoso Vocês ficarem filmando pagode Como se fosse a coisa mais incrível E só a gente feia Desculpa Eu sou um apreciador da beleza das pessoas E não concordo com a feiura E não é beleza interior Deixando bem claro E não é porque eu tô com inveja Que tá todo mundo se divertindo em Paris E bebendo E conhecendo a cidade E tocando pagode não Tá? Porque eu não tenho inveja É isso Mas como que tu se presta A falar da beleza De um outro ser humano com essa cara? Mentira Eu achei tua barba legal Mas eu só queria dar esse Eu te falei pra não pegar pesado Com o branco é Porque a gente É sim Eu sei que você tá aqui Pode ir lá Eu sei que a gente Nós, homens Eu só queria excluir Mas eu fiz esses stories Usando filtro Porque eu tava feio ontem Tava? Eu fiz o filtro da Yasmin Brunet Pra fazer esse filtro Gente, quanta gente feia No pagode E eu com filtro Claramente não era meu olho No alto da Boa Vista No alto da Boa Vista Que de boa não tem nada Vamos lá Próxima Você foi convidada Ao leilão do Neymar Beneficiente Onde ele se livra de impostos Peraí, porra Pra que explicar isso? Como você se porta? A Dou lance mínimo em todos os itens Pra fingir que tô no game B Todo item que passa Você comenta algo escroto Com as pessoas do lado KKK Pra que que eu vou usar Esse troféu escroto do Messi? Nem ele quis Nem ele quis Rouba o microfone do Neymar No início A la Kanye West E solta E a dignidade feminina Neymar Qual o valor dela pra você? D Leilão? Achei que fosse da tia Leila KKK Nossa Olha O que eu acho a minha cara É fazer o B Mas Eu aprendi A duras Penas Acho que é isso que fala a expressão É a Bíblia Tá na Bíblia É isso mesmo Tá na Bíblia Ou foi a clareza do espectro Ou foi a clareza do espectro Nunca vamos saber É Eu não posso falar As coisas que eu penso Que Né Sou cancelada Então Que ninguém aqui tá de sacanagem Ninguém aqui tá de sacanagem Isso é um programa de família Então assim Leilão? Achei que fosse da tia Leila Que tia Leila é lá Sabe de onde? Ceilândia Caralho A tia Leila é de Ceilândia? Minha Leila é de Ceilândia Ah tá Tem vários tia Leila É verdade Não é só do Palmeiras Nossa Eu seria muito cara Que daria o lance mínimo em tudo Mas acho que uma hora Tu ia acabar se fodendo Uma hora Ninguém ia dar A meia do O item mais escroto Meia do Eriksen Ia ganhar Ia ter que pagar 30 mil dólares Por isso Mas vocês viram que a Kay Alves Deu um lance E depois voltou atrás? A Kay Alves Aquela jogadora de vôlei Ih menina Que conexão Jogadora de vôlei Tá percebendo um padrão Suposta né Suposta Supostamente Jogadora de vôlei Voltou atrás Pode fazer Não pode fazer isso Não Ela falou que abriu mão De não sei o que Não sei o que lá Tem que vir aí na internet É abrir o mão do dinheiro Que ele ia gastar Aí é fácil Eu não posso ficar contando Fofoca Porque eu não sei contar fofoca Eu tenho TDAH Altíssimo Minha Rita Lina já faz horas Que eu tomei Aí eu vou no programa Falo uma merda Isso é cancelado Então vem aí Na internet Você quer o manto do Naruto? Que é isso daqui Não A gente inventa A gente inventa Não tem problema não Kay Alves Deu lance E retirou a aposta Com um jantar Eu acho Um jantar Com alguém Vini Júnior Talvez Alguma coisa assim Magal ama inveja Vai tomar no seu cu Johnny Blaze Filha da puta Me shippando com a inveja Próximo Você viu um sapato babadeiro Hã? Você viu um sapato babadeiro Mas ele custa 300 reais O que você faz? A. Na Shopee deve ser por 50 reais B. Procuro um usado Na Feira dos Calçados Em São João do Beniti Muito específico C. Compro material E mando minha tia Corteireira fazer igual Ou D. Compro sapato parcelado Em 10 vezes no carneiro Existe mais carneiro no mundo Existe sim Na Magalú também Na Magalú Tem? Tem Vou te falar Eu tenho uma bolsetinha Da Prada Que eu comprei na Shen Na Shopee Não lembro É na Prada sim Na Prada Da primeira linha Aí o pessoal Ah você fica influenciando Falsificação É realmente Coitado da Prada Tá passando fome Puxa a calça Puta que pariu Aonde Que Ó Eu também não sou tão pobre assim Eu conseguiria comprar Uma bolsa da Prada Com a minha poupança Tá? Vamos lá Com a minha poupança Agora você acha Que eu tô lá no ponto de ônibus Do Morro do Banco Esperando o Cabritinho Que é a Kombi do Morro Pra subir O nome é Cabritinho? Cabritinho Legal Esperando a Kombi do Morro Pra subir Aonde Que eu vou Parecer que é original É É verdade Nem se for original Não vale a pena Então porra Porque eu não tenho lugar Pra usar porra Vão tá em Cosmos Não é lugar Pra usar também Na porra de uma camisa da Gucci Cara Não é lugar pra usar Tu não tem Tu não entrega É É verdade As pessoas vão Porra Posso ficar Mas exatamente Tem que se vestir Conforme o local que você tá Exatamente E eu acho uma filha Da putiça Gastar dinheiro com coisas de grife Vai tomar no teu cu Você que gasta dinheiro Coisa de grife Mas tem gente que fala assim Ai Por que que você vai usar Um tênis Sei lá De 10 mil reais Se você não tem 10 mil reais Pra usar esse tênis Por que que tem lógica nisso? Quando eu tentei comprar Um tênis falsificado Quando eu descobri Que era falsificado depois O pessoal falou isso pra mim Falou tipo Por que que você vai usar um tênis Que era pra estar custando 8 mil reais Sendo que você tá pagando 300 reais Aí eu falei Não porque o tênis Tem que representar O que você tem O que você é Se você não tem dinheiro Se você não tem dinheiro Pra comprar ele Você não deveria nem estar usando ele Aí eu chorei Pô amigo Tu não tem 8 mil reais É Pra dar num tênis? De limite no cartão de crédito Em crédito eu tenho até mais Tá Então pronto porra Quem disse que tu não tem? Tenho muito mais no cartão Porque uma época boa da minha vida Que até hoje Não abaixaram meu limite Então deixa lá Pra um dia que eu quiser Fazer uma atrocidade Vamos lá Próximo Você está indo de ônibus Para o trabalho Mas eles enguiçam O que você faz? Peço Uber Moto Porque é mais barato KKK Por que que tem KKK? Por que que tá rindo Nessa resposta? B Vão andando Pois é apenas 3 horas de caminhada C Espera outro ônibus passar E deixar eu entrar Pela porta de trás Pra não precisar pagar outra passagem Saudade de fazer isso B Racha um UberX Com mais 3 passageiros do ônibus Pro preço sair 5 reais pra cada Depende Tô indo pro trabalho Se eu tô indo pro trabalho É uma coisa Aí eu vou ficar Vou mandar uma foto Você tá indo de ônibus pro trabalho Já é uma desculpa Pra não trabalhar Não Porra Eu abri o meu celular assim Eu lembro perfeitamente Que já aconteceu isso comigo Muitas vezes E com todos nós Provavelmente Não sei o menino que ficou 10 anos No porta dos fundos Que parece que só andou de Uber Na vida Mas Andava de táxi Táxi Que é pior ainda Não tinha Uber na época Aí Totoro Tu viveu muito isso? Vivi Dependendo Pra ir trabalhar Tu manda foto Eu abri o meu story Falava Caralho Batida Vamos ver E ficava mostrando E o pessoal adorava Essa palhaçada Aí já era desculpa Pra não ir trabalhar Na época que eu trabalhava Infelizmente Não tinha muita opção De aplicativo no celular É, não tinha Em 1987 Não tinha nem celular Mas cara Eu fico com inveja hoje em dia Porque aquela cagada remunerada Que se hoje dá Hoje em dia é muito mais Eu ficava sentado no vaso Sem poder fazer nada Só tipo esperando o tempo passar Nossa Eu me lembro na época Do ano de chamas A gente trabalhava Naquele lugar pequenininho Eu dormia tipo uma hora Dentro do banheiro Caralho E isso é porque o cara Trabalhava com arte, hein? Com arte Imagina se ele Trabalhasse de verdade Puta que pariu Mas a maioria do trabalho De verdade É tu ficar parado Esperando alguma coisa acontecer Em qualquer lugar Que você fale Não sei Vamos lá Próxima O médico é isso Tá esperando acontecer alguma coisa Você ganhou folga Em plena segunda-feira Como você aproveita o seu dia? Vou ao zoológico Parque Algum passeio ao ar livre Aproveito pra arrumar a casa Fico o dia inteiro Em casa de cupo alto Vou pra praia Peço um combo de balantar Energético Fonte Batata frita com cheddar e catupiry Tiro foto E posto com a seguinte frase E vocês nada E vocês nada 9 mil pessoas Que isso Caralho Nós é baixa renda Mas é alta audiência Que isso, cara Tá surreal a audiência Muito obrigado, viu, família É absurdo Vamos brindar o Vinicim Vai chegar o momento da polêmia Que você vai se explicar Já, já, já Em breve, em breve Fique aí, fique aí Fique aí Tá Ela só veio aqui Porque ela falou que ela queria ter Quantos minutos? Cinco minutos Vamos negociar Vamos negociar Era dois Era dois Ela vai explicar tudo O que aconteceu com ela Ela só veio aqui Pra ter um direito de resposta Aqui é um pânico de esquerda A gente traz as pessoas da esquerda Que sofreram injustamente Pra se desculpar No pânico A gente leva as pessoas de direita Que sofreram injustamente Pra se desculpar Exatamente Eu posso ser a Sabrina Sato? Eu posso ser o mendigo? Nossa Você é a Piu Piu O doutor Vai ser o que? Eu vou ser o Ah caralho Eu tava vendo aquele vídeo do pânico Que o cara leva um tiro Tu lembra, moleque? Que? Eles fizeram uma montagem Esqueci qual era o dos caras Pra dar um susto nas paniquetes Aí eles fingiram Que num Bolinha leva um tiro Uma bolinha Numa pista de tiro Aí levou Fingindo que ele levou um tiro de verdade Lembrando uma bolinha Não Aí a galera Aí as paniquetes A galera falou Meu Deus, ele morreu e tal Tipo O cara sangrando lá no chão E era tudo montagem Ah, que maneiro Cara, o pânico era muito bizarro O pânico era um negócio Eu fiz uma conexão aqui Que eu sinto Eu não conhecia eles, né gente? Hoje eu abri lá E por acaso Eu disse Eu acho que na época Alguém foi comentando assim na sua live Vai no Brochada Sinista Você Que porra é essa de Brochada Sinista? Foi hoje Eu vendo a Rebeca É muito bom Foi hoje Puta que pariu Foi hoje O pessoal ficou me chamando Vai no Brochada Sinista Eu falei que diabo de Brochada Sinista Porra Porra Me machucou um pouco isso Desculpa Hoje eu peço perdão Porque eu tô tentando Angariar aqui uma CLT Mas é bom Mas é bom buscar o público hétero Vai ser bom Não Eu só vim pra cá Porque eles me prometeram Cinco minutos de fala Que já diminuíram pra dois O meu direito de resposta Calma 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 Tontor Eu fiz uma conexão Eu sinto que você é o Milton Cunha dos héteros Milton Cunha dos héteros Eu amo Milton Cunha Me chamam de Milton Cunha dos gays Não É Peraí Me chamam Me chamam Vocês ficam me chamando de Milton Cunha Mas aí o negócio não tá batendo Mas eu amo Milton Cunha Podia vir aqui Podia mesmo Sabe por quê? Ele é meu amigo Meu padrinho na verdade Mentira Será que ele faz essa conexão pra nós? Vou tentar Aí você volta e participa com ele Não Ela não quer voltar Tem que ter o meu momento de estrela Não, você vai ter Mas é hoje Hoje vai ter o momento de estrela Não, eu quero outro É outro Com a doação pra mim Para de dar donante pra ele Só pede Só pede Só pede Só pede Eu vou trazer o Milton Cunha aqui E você tá falando que eu só peço Olha isso Até agora você não trouxe Quando você trouxer Sabe por quê? O Milton Cunha tá lá em Paris Pela Casé TV É isso aí Isso aí Milton Cunha A gente oferece coisas melhores Ele é uma enciclopédia humana De coisa hétero Tudo que tu pergunta Eu faço assim Não, é porque no Pânico na TV Teve aquele negócio No tiro, não sei o quê É verdade Ele é o Charles Henrique Pédia Maluco, né? Não é que pode A próxima Maduro Coxinha XP Cinco dólares canadenses Porra, o pastor Eu vi ela sugerir Se essa pensada Pediu pra ser um mendigo Coincidência Acho que não Para de shippar isso Que não é É o Mi Porra, eu não sabia, galera Como é que é? Sodoco pra homem 54,90 Sodoco pra homem Sodoco pra homem É bom pra caramba Só você que tu 54,90 Cara, é incrível Como o Blô e o pastor Fazem uma dupla ótima Os dois são muito fodidos Nem aqui na comunidade Do Pau Fininho Fortaleza Comendo pão com massa de cimento Estamos tão fodidos Não é pra tanto Próximo Não é pra tanto Ah, o meteoro Vai cair na terra Em 24 horas Você só tem 3,40 na conta Como você faz Pra aproveitar o último dia? Como você faz Pra aproveitar o último dia? O que você faz? Que ótimo Pergunta boa pra povo Não sei quem mandou essa O cara não sabe português mesmo Como você vai aproveitar o último dia? O que você faz? Fica em casa com as pessoas que amam Que as pessoas que amam Já que amam As pessoas amam As pessoas amam Foi tudo que fez Foi o único que eu mandei O cara concordou o verbo Foi o único que eu mandei Não foi com esse jeito Não é bom pra caralho Mas em minha defesa Eu tava meio que dormindo As pessoas amam várias coisas As pessoas vão voltar certo Tudo bem Eu tava vendo o jogo do vôlei Quando eu mandei isso Fica em casa com as pessoas Que amam Já que tá todo mundo Fudido de dinheiro B Pede emprestado E diz que vai pagar amanhã KKKKK C Pede dica de investimento Com o primo rico Com certeza Ele vai me responder D Compra uma coxinha Com guaravita Não dá Com 3,40 não dá A pessoa que fez uma vontade Tava vendo o jogo do vôlei mesmo Que fez uma vontade Uma criatividade Fiquei duas horas De não pensar E só saiu isso Mas né Tudo bem Ele só mandou Hoje Ele só mandou A e a B Ele só mandou A e a B Mas eu mandei Eu mandei uma nota Pro comer Pô, comer de hoje Tá difícil Hoje tá complicado Tá bom Se você mandou Se você mandou A e B Eu vou escolher um dos dois Boa, obrigado Eu acho que o A Eu acho que dá pra fazer os dois Eu fico em casa com o Fernando e Ari E os cachorros É isso Peço dinheiro emprestado Peço um Amole Amole não Pede o Gula Gula Quem é melhor que o Amole O Gula Gula O Gula é bom É bom mesmo É bom mesmo Vai por mim Pronto, é isso É isso É nóis Próximo Vai tomar no cu Ah, pronto Pronto Puta que pariu Chegou Dia dos Pais Está chegando E quero dar um celular Para meu pai O que eu faço? A Dá qualquer merda O velho tá ganhando Ainda quer escolher KKKK B Um iPhone de última geração Pra ele perder Apostando no bicho C Não dá porra nenhuma O velho já tá grandinho Ele que compre Ou dê um Xiaomi De R$ 999,90 Eu gosto muito da opção B Porque eu sou assim Vendida Pro jogo do bicho É? É sério? Já ganhou? Não Mas já jogou no bicho? Já, pô Ganhou? Ah, ganhei um Bixariazinha O teu pai Comece alguma contravenção? Tipo, jogar no jogo do bicho Não, não Meu pai é um cara Muito certinho É uma pessoa mais certa Que eu já conheci na minha vida E veio eu, né? Conheceu pouca gente, dona É, conheci pouca gente Mas também o Cosmos, né? Como é que vai conhecer muita gente? É verdade Tem quantos habitantes lá? Não, o Cosmos tem gente pra caralho Deve ter uns 200 pessoas Independente de você Tem uns 50 aí Que podem ir embora Tem 9 pessoas assistindo Só 5 mil likes Tá na hora Vai lá Pode Não, vai agora Blogueirinha Blogueirinha não, caralho Blogueirinha é outro personagem Ele tá toda hora Blogueirinha Não, mentira Eu não falei Que toda hora Primeira vez que eu falei Eu já chamou você Dinahos Finanças Blogueirinha O próprio personagem dos outros Catiúcia É muito tempo do Vinicim Que a gente não passou ainda também, né? Ah, é É verdade Manda essa pergunta Manda tua piada aí Dá o preço Não, eu ia pedir pra ela Falar uma coisa muito ruim pro pessoal Uma coisa muito ruim que vai acontecer Com o pessoal que tá assistindo Se não der like Joga uma maldição aí na galera Ai, gente Desculpa, pera Cudi, você vai amanhecer todo estourado Filha das putas O que é isso, cara? Gente Mas eu não sabia que era pra ser tão ruim assim A gente já pensou Pô, tu vai perder o ônibus O teu ônibus vai quebrar E tu vai ter que comer no gula-gula É isso, fechou Deixa o like então Se vai acontecer todas as atrocidades com vocês Vamos lá então pra próxima Ela não respondeu, né? Mas tudo bem Não, eu respondi os dois Eu faria o A com o B Exatamente Ah, não, desculpa É o B Do Jogo do Bicho, pô Ah, tá, Jogo do Bicho Dá o preço da pedra Se não deu ainda E Deus da piada Se não deu ainda E aí